Bom dia aos colegas deputados, à deputada Marlene, quero cumprimentar a toda a assessoria que está aqui também acompanhando e a todos que nos acompanham pela TVA. Nós vamos dar início, então, à nossa reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Já temos quórum regimental. Eu coloco em votação, inicialmente, a ata da reunião anterior, em discussão, não havendo quem queira discutir. Aprovada, então, a ata da última reunião. Também dá ciência aqui a todos os deputados e deputada que recebemos do Ministério da Justiça e Segurança Pública um documento sobre a transferência de recursos ao Fundo Nacional de Segurança Pública no exercício de 2021. Então, dando ciência, também recomendo que a assessoria faça o encaminhamento aos deputados, caso haja necessidade. Nós colocamos já as matérias em pauta. O deputado Silvio não está online também, não é? Não? Não. Ok. Então, eu passo já a relatoria... Bom, então sou eu aqui pela ordem. Só um pouquinho que ficou junto o meu projeto para relatar. Aqui. Nós temos um PL, que é o PL 4813-2021, que autoriza a doação de imóvel no município de Chapecó. Esse imóvel, ele terá a destinação da ampliação de uma creche, fica no mesmo terreno da creche. É um imóvel de 5 mil metros quadrados. Eu vou resumir aqui, mas, na verdade, em épocas anteriores, quando ainda existia o centro de internamento provisório, essa estrutura arquitetônica era utilizada para o CIP, junto à creche, que agora está no mesmo terreno. Só que o CIP está desativado. Então, digamos assim, é uma parte do terreno que tem esse imóvel e não é utilizado. Então, a Prefeitura de Chapecó solicitou, inclusive, para que fosse doado esse imóvel para que pudéssemos expandir a creche. Então, eu contribuí aí nessa tratativa junto à Secretaria da Administração e agora na relatoria. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em aprovação, aprovado, então, a autorização de doação de imóvel. Passo ao deputado Sargento Lima. Muito bom dia, presidente, colegas. Eu tenho um pedido de diligência do Projeto 428, de lábora do deputado Vicente Caropreso, a Secretaria de Estado de Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria da Fazenda. Ele se trata de equiparar as má formações congênitas, a fissura libopalatina e outras anomalias crâniofaciais, as defesas físicas para efeitos jurídicos no Estado de Santa Catarina e a dota das providências. Então, é pelo diligenciamento do Projeto 428, de 2021. Diligenciamento do Projeto 428. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, então, aprovado o diligenciamento. É isso, deputado Lima, não é? Somente isso. Está bom. Deputado Bruno, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia. Bom dia. Eu só tenho, na verdade, de fazer uma diligência aqui em relação ao projeto 0365.5, de 2021, que institui a política estadual de incentivo ao uso da energia solar. Antes que nós possamos aqui proferir um voto, eu peço que a Secretaria de Estado da Casa Civil e também a da Fazenda se manifestem em relação ao trabalho, ao projeto. Projeto 272, deputado Bruno, ou o 365? 365. Isso. Ok. Então, 365, diligenciamento para... Casa Civil. Casa Civil. E também para a Fazenda. Então, eu coloco em discussão o diligenciamento do 365. Não havendo quem queira discutir, aprovado o diligenciamento. Eu também tenho aqui uma devolução de vistas do projeto 272.1, de 2021, que ele dispõe sobre a obrigatoriedade de as prefeituras e entidades municipais exporem a bandeira símbolo de Santa Catarina, juntamente com entidades envolvidas nas artes de mídia digital e ou impressas de divulgação de obras ou programas municipais de qualquer natureza, quando totalmente ou parcialmente custeada por recursos financeiros do Estado, do Tesouro do Estado. Senhoras e senhores, até me parece que o projeto é bem intencionado. Ele quer que o autor pretende que a bandeira de Santa Catarina seja exposta em eventos que sejam promovidos pelo município quando houver repasse de recursos estadual. Entretanto, me parece aqui uma interferência significativa na autonomia contratual entre o Estado e o município, uma vez que impõe uma condicionante genérica à celebração dos contratos e convênios. A própria Procuradoria Geral do Estado se manifestou dessa mesma forma. Ela se manifestou contrária por preocupação com o projeto, por ofensa, abre aspas, à autonomia dos municípios catarinenses e o respectivo princípio constitucional sensível, em referência ao princípio do Pacto Federativo. Eu, como sou um grande respeitador da municipalidade e do Pacto Federativo, eu vejo com preocupação, apesar da boa intenção, esse tipo de projeto, porque nós estamos interferindo em um contrato entre o município e o ente estadual. Não me parece que essa seja uma competência nossa e que, não por ser uma interferência em uma relação contratual, que essa comissão aqui teria também a nossa competência para se manifestar sobre o tema. Então, eu faço um parecer contrário aqui, poupei os senhores de um extenso relato, mas, em suma, é isso. Eu peço aqui a rejeição do projeto no meu voto de vistas. Só para situar, então, os colegas deputados, e seja bem-vindo, deputado Júlio, também. Seja bem-vindo. Então, nós temos em debate o projeto de lei 272.1 de 2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Ele dispõe sobre a obrigatoriedade das prefeituras e entidades municipais exporem a bandeira símbolo do Estado de Santa Catarina, juntamente com entidades envolvidas nas artes de mídia digital ou impressa de divulgação de obras ou programas municipais, de qualquer natureza, quando total ou parcialmente custeadas por recursos financeiros do Estado. Parecer do relator, que é o deputado Silvio Dreve, que era parecer favorável. Teve voto vista do deputado Bruno Souza, que faz o parecer contrário. Do ponto de vista regimental, primeiro, nós colocamos em apreciação o voto do relator. Caso ele seja rejeitado, o voto do relator, então, nós colocamos em debate o voto vista do deputado. Eu coloco em discussão... Ah, o deputado Silvio não está. Ah, ok. Então, vamos aguardar aqui só, porque eu acho que é legítimo que ele esteja. Tudo bem? É isso, deputado Bruno? É isso? Deputado Mocelin? Bom dia, presidente. Bom dia, novos colegas. Eu tenho apenas um projeto para relatar, que é o PL 0209.5 2021, de autoria do deputado Felipe Estevam. Cuide-se do projeto de lei de autoria do plamentar, que dispõe acerca da disponibilização, por meio da rede pública estadual de saúde, de atendimento veterinário itinerante para avaliar e tratar animais comunitários e animais de estimação tutelados por pessoas de baixa renda. Além do atendimento veterinário suplicitado, o projeto de lei em comento prevê que os veterinários integrantes das equipes itinerantes devem, primeiro, identificar e denunciar as autoridades competentes indícios de maus tratos, segundo, checar a carteira de vacinação e aplicar as vacinas que estiverem em atraso, providenciando nova carteira quando o tutor não apresentar, e terceiro, prestar orientações sobre castração, cuidados básicos e prevenção de doenças, entre outras informações. Após a leitura da proposição no expediente do dia 8 de junho de 2021, os autos foram encaminhados para a Comissão de Constituição e Justiça, em que teve a sua admissibilidade aprovada na reunião do colegiado do dia 10 de agosto daquele ano. Superada a análise constitucional da matéria na CCJ, passo a verificar a compatibilidade financeira e orçamentária da proposição, sob viés das finanças públicas, em cumprimento do disposto nos artigos 73, 2 e 1442 da Rialesc. Dessa forma, delimitados os campos temáticos desta Constituição permanente, entendo que as medidas perseguidas incorrerão em um aumento da despesa pública, uma vez que garante aos animais que especificam o direito ao atendimento itinerante por veterinário, a aplicação de vacinas e o fornecimento de carteira de vacinação, que, em contrapartida, constituirão deveres legais do poder público, devendo, assim, constar nos autos a estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Sendo assim, por descumprir as exigências legais associadas à criação de despesa pública de caráter continuado, em caso, disposta nos artigos 15 a 17 da Lei da Responsabilidade Fiscal, entendo que a proposição não está apta a tramitar. Então, exposto com fundamento nos regimentos nos regimentos dos artigos 73, 2 e 144, 2 e 145, capítulo, voto no âmbito desta Comissão de Finanças de Deputação pela inadmissibilidade da continuidade da tramitação do Projeto de Lei nº 209.5, 2021, por inadequação financeira e orçamentária, devido ao descumprimento dos requisitos legais pertinentes à receita e despesas públicas. Era isso que eu tinha para relatar, presidente. Projeto de Lei nº 209.5, de 2021, de autoria do deputado Felipe Estevam, que dispõe sobre a disponibilização por meio da rede pública estadual de saúde e de atendimento veterinário itinerante para avaliar e tratar os animais comunitários de estimação tutelados por pessoas de baixa renda. Parecer do relator é pela rejeição da matéria. Coloco em discussão? Eu acho que, embora o mérito seja indiscutível, mas no que nos compete aqui, acho que o parecer do relator está totalmente correto e volto com ele. Quero cumprimentá-lo. Seja bem-vindo, deputado Silvio. Eu quero apenas fazer uma observação na linha do que a deputada Marlene coloca. Eu acho que, do ponto de vista do mérito, o autor deveria construir isso com o próprio governo para que houvesse a previsão legal financeira. Então, nós não questionamos o mérito do projeto, mas as adequações para que ele, de fato, tenha consistência e possa ser tramitado e ser aprovado aqui no âmbito da LESC. Ok? Sim, deputado Fernando? Esse é o risco de alguns projetos que tramitam aqui na casa. Daqui a pouco, a gente sai com uma fama que nós fomos contra a causa animal. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. Então, o que a deputada Marlene frisou, o parecer muito bem feito pelo deputado Mocelin, o que a deputada Luciane também frisou, é deixar bem claro que, simplesmente, esse projeto não sendo aprovado, que não fique arquivado, que o autor possa pegar, conversar com o governo, porque é um projeto com mérito e é importante e interessante esse projeto. Só que, no formato e pela nossa função aqui na comissão, não teria como passar. Não havendo mais quem queira discutir, então, eu coloco em deliberação... Opa, desculpa. Presidente, só eu poderia sugerir que o autor do projeto transforme em indicação para o governo para que ele venha do governo, que daí se torna constitucional. Então, acatada a proposta aqui do deputado relator, Coronel Mocelin. Coloco em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em deliberação, quem concorda com o parecer pela rejeição, permaneça como está, quem discorda se manifeste. Aprovado. Deputada Marlene. Eu tenho aqui, em minhas mãos, o PL 004.5 2021, que é de autoria do deputado Bruno Souza, e que veda a exigência de preenchimento cadastral com informações já fornecidas a outros órgãos públicos. Esse PL, ele foi, em defesa da proposta, o deputado Bruno colocou que o mesmo tem o objetivo de impedir o abuso burocrático por parte de órgãos de fiscalização, que hoje exigem a inserção de inúmeros dados em sistema próprio, dados esses já cadastrados pelas empresas em outros sistemas de controle, podendo o poder público simplesmente requerer os dados por meio de convênio, ao invés de criar mais uma atribuição para o empresário. A matéria, ela foi lida aqui em 3 de fevereiro, foi de 2021, foi para a CCJ, onde foi aprovado um diligenciamento, para a Procuradoria Geral do Estado, Casa Civil, Ministério Público do Estado de Santa Catarina e o Tribunal de Contas. A Secretaria Executiva de Integridade e Governança respondeu à diligência, dizendo que havia necessidade de grande adaptação dos diversos órgãos prestadores e serviços públicos para atender os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, por tratamento dos dados. Já a Casa Civil, por meio da sua consultoria jurídica, também nos mandou um parecer a essa Casa, dizendo que deve ser considerada crível que, para as adequações administrativas propostas pelo PL, muito provavelmente haveria implicação de aumento de despesa. Isso porque atualmente não há um sistema que compile todas as informações pessoais dos catarinenses, como propõe a nova norma. Já a Controladoria Geral do Estado também disse que, conforme se depende do Decreto Federal 10.056-2019, a implementação do compartilhamento de dados entre órgãos e entidades implica em custos, os quais foram chamados de custos de compartilhamento de dados e significam o valor dispendido para viabilizar a criação e a sustentação dos recursos tecnológicos utilizados no compartilhamento de dados. Dessa forma, ressalta que é importante verificar se os custos de implantação da medida pretendida podem ser suportados pelo Estado, considerando o prazo para implementação, tanto em termos de necessidade de aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação, quanto em relação aos recursos humanos necessários. A mesma CGE, também, por meio da sua consultoria jurídica, diz o seguinte, disse à época o seguinte, diante do exposto, opina-se pela devolução dos autos a DIAL para conhecimento da presente manifestação e das considerações da auditoria geral e da ouvidoria geral, também, de modo que adote as medidas que entender pertinentes, sugerindo, então, à Casa Legislativa a necessidade de um aprimoramento do projeto para que não fira autonomia federativa, para que a presente considere a avaliação do impacto financeiro e do prazo necessário para a sua eventual implantação. em 17 de maio, a proposição em análise recebeu uma emenda substitutiva global do próprio autor, cujo fito foi de trazer maior clareza à proposta diante das questões trazidas pelo retorno das diligências requeridas na Comissão de Constituição e Justiça. Ainda, então, no âmbito da CCJ, em 21 de setembro, o PL foi aprovado por unanimidade, o parecer pela admissibilidade. O ato contínuo veio para essa comissão e onde foi designada a relatora da matéria. E, diante dessa emenda substitutiva global, que foi aprovada na CCJ, e, como ela foi apresentada após a resposta dos órgãos diligenciados, eu entendi que era fundamental verificar se a emenda supercitada sanou todos os vícios e apresentou todos os esclarecimentos necessários à regular tramitação do projeto de lei em tela. E, por isso, apresentei um pedido de diligência à Secretaria de Estado da Fazenda e à Controladoria Geral do Estado. E esses nos encaminharam às seguintes respostas e coloco aqui um trecho que eu acho que é importante. Em relação à estimativa de impacto orçamentário, informamos que não houve tempo hábil para a elaboração do orçamento dos inúmeros projetos de integração com os demais órgãos da administração pública federal, estadual e municipal. Contudo, o custo atual de manutenção da infraestrutura de TI e da administração tributária estadual, programadores, licenças de hardware e software, fibra ótica, etc., totalizam aproximadamente 30 milhões por ano, sem contar o gasto com os servidores efetivos. Se forem implementadas todas as integrações possíveis, haverá a necessidade de realização de novos investimentos e da contratação de novos servidores para gerenciar e manter as novas aplicações, o que fará com que os gastos fixos atuais sejam multiplicados por inúmeras vezes. Além disso, é importante se alentar que o poder de exigir informações do contribuinte está previsto no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal e no artigo 195 do Código Tributário Nacional, que estabelece que não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou produtores ou da obrigação destes de exibi-los. Dessa forma, entende-se que qualquer limitação à atividade da administração tributária não poderia ser tratada mediante lei ordinária estadual, mas tão somente lei complementar federal. De igual modo, a diretoria do Tesouro Estadual da SEF se manifestou por meio de ofício também dizendo o seguinte, abre aspas, observa-se, portanto, que da medida advirá aumento de despesa, sendo seu valor de difícil mensuração, até mesmo porque pode abranger cadastros e atividades de outros órgãos e entidades estaduais, como, por exemplo, da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC. E, por se tratar de um aumento de despesa obrigatória de caráter continuado, a medida deve atender ao que dispõe os artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo estar acompanhada de um estudo de impacto orçamentário e financeiro da proposta, bem como a previsão das medidas compensatórias consubstanciadas em aumento permanente de receita ou redução permanente da despesa como forma de se assegurar o equilíbrio fiscal. Na última verificação, aliás, a emenda constitucional também 109 de 2021, no artigo 167-A, institui a exigência da avaliação bimestral da relação entre despesas correntes e receitas correntes, poupança corrente, dos entes federados, no qual estabelece que, a partir do atingimento da proporção de 85%, é facultado ao ente aplicar os mecanismos de ajuste fiscal que restringem o aumento da despesa corrente. E na última verificação, realizada em agosto de 2021, esse indicador da poupança corrente para Santa Catarina foi de 83,36%, o que denota a necessidade de cautela na assunção de novas despesas correntes, especialmente aquelas obrigatórias e de caráter continuado. Por fim, eu destaco aqui a conclusão do parecer da Procuradoria-Geral do Estado, que diz, portanto, considerando a generalidade da proposta e a imposição de obrigações de difícil mensuração a diversos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, assim como a demonstração pela DIAT da adoção de diversas medidas de forma ativa a fim de implementar as melhorias visadas pela proposta, sugere o arquivamento do projeto em questão. E, ante o exposto no que compete à esfera da competência da Secretaria da Fazenda, segundo eles, opina-se pela observância dos apontamentos levantados pela DIAT, notadamente, quanto ao arquivamento da proposta a fim de que o referido projeto não induza o desequilíbrio das contas estaduais. Esse é o relatório. Nessa fase processual, cabe essa comissão, claro, de finanças, conforme estabelece os regimentais artigos 73, inciso 2 e 144, inciso 2, pronunciar-se quanto à compatibilidade e adequação da proposição e análise com as peças orçamentárias vigentes. Esse também, na minha opinião, é um projeto cujo mérito é indiscutível. Acho que, inclusive, facilitar a vida do cidadão deveria ser uma obrigação do Estado, dos governos, sempre. E, por isso, também sugiro que o Estado analise o projeto e que, na sua competência, possa propor algo nessa linha ou, inclusive, adotar o mesmo projeto, porque eu acho que ele é muito importante, ele é de vanguarda, é muito inovador, mas também acho imprescindível destacar a posição adotada pelos órgãos técnicos diligenciados antes e depois da emenda substitutiva global apresentada pelo autor, todos apontando que a proposição em tela tem o condão de gerar despesas obrigatórias de caráter continuado, a inexistência nos autos da análise do impacto financeiro da medida e a ausência de previsão de medidas compensatórias. E aí, nesse sentido, salientar o não cumprimento do que rege o artigo 16 da Lei Complementar Nacional 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange a necessidade de apresentar a estimativa de impacto orçamentário financeiro, no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, também a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária estadual, anual, aliás, e compatibilidade com o plano com o PPA e também com a lei com a LDO. E ante o exposto com fundamento, então, nos artigos 73, inciso 2, e 144, inciso 2, 145, caput, parte final, e 209, inciso 3, combinados com os artigos 146, inciso 1, 149, caput e parágrafo único, todos do regimento interno dessa Casa, eu voto no âmbito dessa Comissão de Finanças pela inadmissibilidade do prosseguimento regimental da tramitação do projeto de lei 004.5, 2021, e no mérito pela sua rejeição. Deputada Marlene apresenta parecer contrário, então, ao projeto, reconhecendo os méritos, mas no âmbito desta comissão parecer contrário. Coloco em discussão... Eu vou pedir vistas em gabinete. Vistas em gabinete? Sim, eu quero... Quer manter? Sua fala. Quero manter minha fala. Tem um deputado autor, deputado Bruno. Muito obrigado, deputado. Agradeço muito pela sua solicitude. Mas, senhores, a deputada Marlene fez um bom parecer, e ela, claro, ela confiou nas diligências. Já eu sou um pouquinho mais cético quanto às motivações das respostas das diligências. e quando eu fui olhar as respostas, eu realmente achei essas diligências entre as mais fracas, as respostas, entre as mais fracas que eu já vi, já recebi e já li vindo do governo. Em síntese, eles dizem, olha, não vamos integrar porque não vamos facilitar a vida do cidadão porque não sabemos se isso vai gerar custos ou não. Esse é o argumento central deles. A gente não sabe. e isso mostra como é irracional a gestão pública burocrática. Porque, vejam só, no argumento deles, no argumento deles, dos órgãos que são aqueles que exigem a burocracia, não são quem preenche, então eles já partem da posição de muita comodidade, porque eu exijo, não sou eu que preencho, é o outro, é o terceiro lá. Eu exijo. Criar uma exigência é muito mais fácil às vezes do que preencher. Então, na visão deles, olha como é irracional a resposta. na visão deles, é mais barato você ter diversos centros espalhados pela administração do Estado com servidores, servidores tanto pessoas como servidores efetivos, servidores de TI, provedores em rede, internet, sistemas, é mais barato ter diversos desses sistemas pedindo a mesma coisa do que ter um só integrado. Onde que nós temos diversos núcleos desses vai ser mais barato do que ter só um. Ou seja, se você eliminar esses diversos pontos de exigência, esses diversos servidores de TI que existem em diversas secretarias, se eliminar essas burocracias, esses departamentos nos diversos órgãos, na cabeça do governo, vai ser mais caro. Você ter diversos do que um só. Isso mostra, claro, a irracionalidade da gestão pública estadual. Não é à toa que fazem todas essas exigências. Aliás, o projeto nasceu justamente de pessoas. Durante três anos eu cansei aqui de receber pessoas que infelizmente vêm para mim dizendo, Bruno, tive que preencher esse dado aqui nesse lugar, aí depois apareceu um outro fiscal exigindo os mesmos dados. Eu falei, mas eu já preenchi lá. Não importa, aqui é um outro sistema, tem que preencher aqui. Então, o cidadão, ao invés de ele estar preocupado com o seu cliente, com o seu consumidor, com o seu produto, com o seu negócio, ele está preocupado de preencher de novo aquilo que ele já preencheu para o governo. Isso não faz sentido, gente. E vejam só, em todas as diligências que a deputada Marlene foi muito diligente nos trazer aqui, nenhuma delas o governo disse que comprovou que já era aumento de despesa, porque eles não têm como fazer isso, na verdade. Eles não têm como fazer isso, porque não aumenta, não aumenta. Ele simplesmente falou, olha, nós não sabemos, então pode aumentar. Claro, gente, na posição de quem está na inércia, é muito mais fácil dizer, olha, eu não quero mudar nada aqui, então deve gerar despesa aí. Deve gerar despesa. O fato é que nós aqui temos uma obrigação com o catarinense de facilitar a vida dele, de deixar que ele tenha o tempo dele, que é o recurso mais escasso da vida, literalmente, da vida dele, para aquilo que importa para ele. Então, eu agradeço o Lima que pediu vistas. Eu regimentalmente posso pedir também, mas acho que é estranho, o autor pedir vistas, então eu não vou pedir vistas, mas eu só faço esse alerta para os senhores, porque, claro, sobre os incentivos por detrás, o governo, claro, quem exige os dados está em uma posição muito cômoda, o governo precisa se mexer, o governo tem que servir a população e não se servir da população, o governo tem que ser facilitador, tem que ser entregador, não pode ser esse obstáculo na vida do cidadão. Então, eu agradeço o Lima, mas eu faço aqui um apelo também para que, quando volte, a deputada Marlene, isso é muito técnica, sempre, a deputada sabe disso, sempre que discordamos foi com muita cordialidade, mas eu faço esse apelo também para que essa comissão possa se atentar ao relatório do deputado Lima, tenho certeza que ele vai trazer um bom voto, nesses aspectos que eu alertei aqui. Muito obrigado. Deputado Júlio. Obrigado, nossa presidente. assiste toda a razão ao deputado Bruno. O governo é um paquiderme que demora a se mexer, principalmente quando é a favor do cidadão. Então, eu acho que, no mérito, todas as razões ao autor. Como houve o pedido de vista do deputado Sargento Lima, a minha sugestão é que o autor procure nos convencer de que não há aumento de despesa. convencido de que não há aumento de despesa, eu acho que é um serviço que a Assembleia vai prestar à sociedade e obrigar o governo a tentar se mexer, tentar se mexer. Então, a minha opinião é essa. Não havendo mais quem queira discutir, concedo vistas em gabinete ao deputado Lima. Fica essa tarefa aqui, com a recomendação do deputado Júlio Garcia. Recomendação. Passa a palavra agora ao deputado Silvio, mas, antes, deputado Silvio, nós já estávamos tratando de uma matéria e, V. Exª, como não estava presente ainda, nós não fizemos a votação. Me permita que eu o faça agora, porque a V. Exª é relator da matéria e o deputado Bruno deu parecer contrário. Então, nós temos primeiro a votação, da matéria com o seu parecer favorável, que é com relação ao PL do deputado Márcio Machado, que trata sobre a obrigatoriedade das prefeituras e entidades municipais exporem a bandeira símbolo de Santa Catarina. V. Exª proferiu um voto como relator favorável e o deputado Bruno voto vista contrário. Então, eu coloco agora em pauta, pela ordem, na presença do relator, pela ordem, o parecer do relator, que é favorável à matéria. Quem concorda com o parecer do relator, permaneça como está, e quem discorda, se manifeste. Então, nós temos um, dois, quatro votos. Há? Quatro. Quatro. Eu desempato, então, eu desempato, eu vou ficar com o voto contrário. Me perdoe, deputado Silvio, mas meu entendimento aqui vai na linha do que o deputado Bruno, também, democrático, com certeza. Passa a palavra, então, agora, à V. Exª. Senhora Presidente, deputada Luciane, meus colegas deputados e deputadas, trago aqui o projeto de lei 37.3 de 2020, que altera a lei 10.366 de 97, que dispõe sobre a fixação da Política da Defesa Sanitária Animal e adota outras providências, no sentido de isentar o pagamento de taxas para a realização de exames em laboratório para a verificação de incidência de morno, digo, de mormo, e anemia infecciosa em animais e para a permissão de convênios com laboratórios particulares. O projeto de lei é de autoria do eminente deputado Nilson Berlanda. Eu vou dispensar o relatório direto ao voto e, portanto, prontamente anoto que o projeto de lei em tela se aprovado incorrerá em aumento de despesa pública, uma vez que o Estado deverá suportar valores de exames que se pretende isentar, custo esse estimado pela SIDASC em torno de R$ 1,5 milhão anualmente, com o propósito de cumprir os requisitos da observância obrigatória por este colegiado, então proponho a emenda aditiva que está em anexo para que vise acrescentar o dispositivo prevendo a adequação financeira e orçamentária da medida perseguida. Ante o exposto, mas antes de falar do exposto, devo ainda relatar a emenda aditiva que soluciona o problema. ou seja, a emenda aditiva ao projeto de lei 37 fica acrescentado o artigo 3º ao projeto de lei 37.3 de 2020 com a seguinte redação, remunerando-se as demais. Artigo 3º, as despesas de correntes da execução desta lei correrão à conta das dotações próprias a serem disponibilizadas no orçamento geral do Estado e, diante disso, com a emenda, o meu voto é no sentido da aprovação da matéria com a emenda, senhora presidenta. Projeto de lei 37.3 de 2020 da autoria do deputado Nilson Berlanda. Relatoria do nobre deputado Silvio pela admissibilidade com acréscimo da emenda aditiva ao artigo 3º. Então, parecer favorável acrescentando a emenda ao artigo 3º. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste aprovado com voto contrário do deputado Bruno. Não me acompanhou o deputado Bruno dessa vez. É verdade, democracia. Trago também o parecer ao projeto de lei 248.1 de 2020, que altera o artigo 1º da lei 13.334 de 2005, que institui o fundo social destinado a financiar programas de apoio à inclusão e promoção social na forma do artigo 204 da Constituição Federal e estabelece outras providências de autoria do eminente deputado Maurício de Larque. Eu vou direto ao voto porque é muito longo e vou resumir para que se vossas excelências tiverem alguma dúvida eu possa esclarecer. Analisando o projeto de lei que pretende fixar a destinação de 45% do valor total arrecadado do fundo social à Fundação Catarinense do Esporte e à Fundação Catarinense de Cultura e à Santur conforme a redação alterada pela emenda modificativa estabelecer que valores recebidos por essas instituições serão aplicados sob a responsabilidade de seus gestores. Preliminarmente verifica-se que estamos diante de matéria cuja essência é orçamentária haja visto tratar-se de repartição de receitas tributárias a área de atividade desta Comissão de Finanças e Tributação. Pelo que adiante entre no mérito da proposição parlamentar sobre análise além de terceiras considerações acerca da compatibilidade ou adequação da proposta com a legislação orçamentária vigente. Em consulta orçamentária para o ano 2021 observa-se que o aprovisionamento do montante de 17 milhões R$ 554.886 para a Fundação Catarinense de Cultura oriundo da fonte 0.0261 receita diversas fundos sociais recursos de outras fontes exercício corrente. Entretanto, não se constatou aprovisionamento da receita oriunda do Fundo Social para a Fundação Catarinense de Esporte e para a Agência de Desenvolvimento de Turismo a Santur. Em face das informações coletadas na referida peça orçamentária pode afirmar que um dos efeitos do projeto de lei e análise é o destinar verbo orçamentário do fundo para a Fundação Catarinense de Esporte e para a Agência de Desenvolvimento de Turismo a Santur bem como reforçar a dotação prevista para a Fundação Catarinense de Cultura tendo em vista que aparentemente a receita aprovisionada por esta fundação não corresponde ao percentual de 15% do total arrecadado pelo Fundo Social. Nessa esteira é oportuno lembrar que a alteração do orçamento no transcorrer de sua execução seja para reforçar o montante de uma dotação já autorizada seja para inserir nova dotação deve ocorrer mediante abertura de crédito adicional suplementar ou de crédito adicional especial respectivamente. Cumpre salientar ainda que tal abertura de crédito está condicionada à existência de recursos disponíveis para a cobertura conforme prevê a Lei Nacional nº 4.320 de 17 de março de 1964. Isso porque função princípua do Poder Executivo é administrar os recursos orçamentários cabendo-lhe examinar a convivência e a oportunidade de sua aplicação em determinada ação sob pena de retirar do governo a discricionalidade para decidirem que aplicar os recursos orçamentários. E aí tem manifestação do Supremo Tribunal Federal que já manifestou-se a respeito da matéria no sentido contrário. Eu ainda devo ressaltar que também a receita do Fundo Social que encontra e estima a receita na lua sendo consignada como fonte de receita para a execução de programas e ações nas áreas da educação e segurança pública da agricultura e da pesca e do desenvolvimento rural, por exemplo. Assim sendo, ao fixar percentual equivalente a 45% da receita bruta do fundo ou digo do fundo às fundações catarinenses de cultura de esporte e a Santur o projeto de lei interfere diretamente nos valores já consignados no orçamento para as demais áreas tendo em vista a necessidade do remanajamento orçamentário para cumprir tal disposições conforme a própria legislação. Nesse contexto ainda devo frisar que a proposta legislativa pretende estipular montante de 45% a partir da receita bruta reduzindo desse modo a repartição da receita destinada aos municípios aos poderes e órgãos e por conseguinte diminuindo substancialmente a base de cálculo para o cúmplito dos percentuais a serem destinados para as outras áreas como a educação especial. Considerando também que o Tribunal de Contas relativo a 2019 verificou naquela ocasião inclusive com o exercício do próprio ICMS referente ao Fundo Social de uma arrecadação na época de 216 milhões portanto desse modo destinou-se 43 milhões para ou seja para o Fundeb resultando na receita líquida apenas de 173 milhões diante do exposto como disse a vossas excelências eu vou resumir aqui qualquer dúvida eu ainda posso explanar mas optei diante de todas as implicâncias não prevendo essa esse orçamento portanto não tem como viabilizar essa transferência ou seja criar esse fundo e o meu voto é pela rejeição da matéria projeto de lei 2481 de 2020 de autoria do deputado Maurício Cudillac parecer do relator pela rejeição muito bem fundamentado eu coloco em discussão não havendo quem queira discutir eu quero discutir porque acho pertinente fazer uma observação em que pese o esforço do parecer e a fundamentação eu resumiria esse parecer em apenas uma linha não mais que uma linha que seria mais ou menos assim sobre lei inexistente não há o que se alterar e estava resolvido a verdade está se pretendendo com essa proposta alterar uma lei que ainda existe como parecer vai na mesma direção acompanha o relator ok então não havendo mais quem queira discutir o Júlio sempre vem com uma frase resume tudo né bem pontuais certeiras certeiras né certeiras é a experiência da presidência também longa data coloco em discussão não havendo quem queira discutir ainda então em deliberação parecer pela rejeição quem concorda permaneça como está quem discorda se manifesta aprovado parecer pela rejeição deputado Júlio Garcia vossa excelência também tem uma matéria pois não presidente muito obrigado é o PL 482 autoriza a doação de imóveis no município de rodeio estabelece outras providências origem governamental a doação tem por escopo possibilitar ao município desenvolvimento de projetos educacionais no contraturno escolar portanto com elevado alcance social ante o exposto voto pela admissibilidade e no mérito pela aprovação projeto de lei 482 que autoriza a doação de imóvel ao município de rodeio parecer pela admissibilidade coloco em discussão não havendo quem queira discutir em deliberação quem concorda permaneça como está quem discorda se manifeste aprovado parecer do relator quero só antes de terminar a reunião comunicar aqui a todos os deputados deputada o ofício do deputado Marcos comunicando que na próxima quarta-feira dia 16 de março às 10 horas nós teremos de forma presencial reunião ordinária da comissão de finanças e tributação onde o secretário de estado da fazenda estará presente prestando contas do terceiro quadrimestre conforme a lei de responsabilidade fiscal prevê eu agradeço então a presença de todos e todas e tenhamos todos um bom dia obrigada obrigada